Música Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês, quem fala com vocês é o Homem Galera e estamos de volta aqui para mais um vídeo do Ratchet & Clank, beleza? Rift Apart, estamos aqui com a Rift e a gente precisa usar o catapultador aqui, deixa eu mostrar para vocês onde nós estamos, beleza? O catapultador não tem ali, velho, tá? Bom, vamos lá Legal, gostei Não se metem entre um pirata e seu saque, preparem-se, a gente está chegando Se o Molonor é basicamente sucata, o que eles buscam aqui? Onde eu veria mais tesouros enterrados do que no planeta de sucata? Será lá? Ah, teve série, tá 50 A Lomba está fundando nossos camaradas, sem tregua para ela Ah! 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 Tão tenaz, chefeador! Nosso saque estava tão chato ao termos de chegarem nesse por animar as coisas! Uhul! É. Ah! Vai rindo, Pierre! Mas... Quantos piratas mais o Pierre tem? Talvez o reparador ajude a acabar com eles. O que é que estamos não saindo muito bem sem ajuda? Vou pegar ele, tá ok Deixa eu ver onde é que eu estou primeiro, calma Vou pegar ele, tá ok Por que é que eu iria ali? Tá Pera Pera Beleza, vamos entrar aqui na arma Ai Ai, tram Eu não aguento esses escudos Foi Eita, fodeu Sacanagem Vamos Dançar Mas nem pensar Tem que cair Espírito marão Ai 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 O baguio me segue Calma 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 Ai Droga É Tô peitando. 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 Ih, rapaz. Deu ruim. Eu voltei onde eu estava O inicio Talvez fizesse parte do negócio, eu não sei São uns 36 mil e eu vou usar o bagulho aqui Maravilha Eu uso uma arma nova Tá, deixa eu descer ali onde estava o O que? O que? Olha o robôzinho Boa Acho que é isso, né? O que eu precisava pegar Nossa, caralho! Foi embora, nem preciso enfrentar eles não Agora que a gente pode usar o catapultador Já estamos perto de novo e prontos para vender algumas armas Eu posso ir para lá Acho que é o caminho Deixa eu pegar aquelas caixas ali Boa Boa Deixa eu pegar os bichos aí Beleza, vamos lá Eu tenho que admitir que eu não esperava que o reparador fosse um robô gigante Talvez quando nós estivermos combatendo piratas, ele seja um gigante gentil Não é minha experiência com robô gigantes, mas veremos Não é minha experiência com robô gigantes, mas veremos Ai, filha da mãe Boa, beleza, ok É lógico que eu vou Posso ser persuadido Tá maluco? Tá, tem um bagulho ali em cima Deixa eu pegar os negócios aqui em cima Vamos primeiro fazer a bolha aqui Deixa eu ganhar mais alguma roupinha Vamos primeiro fazer a bolha aqui O que tem que fazer aqui? 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 Se tem mais caixa, eu vou pegar as primeiras caixas, né? Vamos lá. Vamos lá. Beleza. É. Ainda é estranho. Estranho, mas fascinante. Certo. Agora, o reparador. Tá. É o seguinte. Deixa eu ver essa armadura aqui que a gente ganhou. Mais 5% de raritânio. Isso é interessante. Tá. Vamos lá. Quase lá. Olha. O que é? Vai tentar consertar o reparador. Vai morrer sem ter conserto. É. Fudeu. Vou fazer afundar o nosso próprio navio. Ataquem, camaradas. Alô. Estou bem protegida aqui. E parece que dá para atacar. É. 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 Ai, filha da mãe. Ainda bem que você não vai ter que descobrir. olha. E a! É. 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 Tem��라도 comediência. E é. 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 O que é isso? Ai! Não me culpe e pegou uma raça deles. Eu sou apenas um pronto e não me achou. Aviz agora o Pierre entenda a dica. Experiência própria, ele não vai entender. Pia da mãe. E ela lá. Ai! Ah! O que eu vou agora não cai não! Beleza. Consegue. Ah, ok. O reparador já era. E vocês também. Não posso parar agora. Nós quando estamos tão perto do reparador. A B. Ah. 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 Ah... Ok. Ah. 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 Ah Ah. Ah 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 É... Joga! E aí, cadê o problema? Joga! Outra vez esses escudos? Ha! Que tentativa mais inútil! É... Não! Ai! Droga! De buguei! Foi! E se o quarto ativador não puder ser consertado? Aí estaremos em uma grande encrenca. Mas não adianta se preocupar agora. Vai pro diazinho! Eu preciso do... Ratchet! Pra poder fazer essa parada. A gente tem que ir pra lá. Galera, bom! Deu 20 minutinhos aí! Eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. É... Não se esqueçam, galera. Se inscrevam aí no canal. Deixem o like que ajuda a gente bastante, tá bom? E... Acho que é isso por enquanto, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa o like. Ajuda bastante. Comenta. Entra nas nossas redes sociais, tá bom? Gente, é isso por hoje. Valeu! Um beijo! Eu fui! Tchau!